Eu sou Jandira Silveira, sou psicóloga, faço parte da liderança de mulheres da Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba como ouvidora. A ouvidoria é um canal aberto que serve de ponte entre os consumidores e consumidoras dos serviços da unidade e a instituição, bem como é um canal de escuta para reclamações, reivindicações que ferem nosso Código de Ética e nosso Regimento Interno, bem como estamos abertos a sugestões e elogios. Estamos à disposição presencialmente no Núcleo de Experiência de Sente, bem como através de nossos canais de comunicação, e-mail, telefones e urnas espalhadas pela nossa unidade. Contem sempre conosco! Legenda Adriana Zanotto